E esse é um tema muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas não avançam com seu negócio na internet simplesmente porque não se permitem vender. Tem essa trava de... é uma trava que é um grande perfeccionismo, de esperar sempre o momento perfeito, onde o meu produto estará perfeito, tudo estará perfeito, para então eu me expor e vender. Só que o perfeccionismo é uma grande trava de segurança, é um grande conforto ilusório de você estar sempre postergando o momento de você se expor de verdade através da venda. Então tem muita gente que cai nisso. É um problema que eu vejo muitas e muitas e muitas vezes. Há cinco anos que eu acompanho a galera, muitas pessoas travam aí de esperar a clareza pura e perfeita de ter um produto excelente para depois vender. E vocês vão ver que a lógica não é muito bem por aí, tá? Existe uma lógica muito mais interessante para você conseguir avançar do jeito certo. Agora me fala, quem já sentiu essa trava aí? Bota no chat para eu saber. Quem já sentiu um pouco travado pelo perfeccionismo, por não ter um produto ainda redondo, por não ter a clareza 100% do produto que funciona, que é elogiado, que já é validado? Quem não conseguiu vender por causa dessas travas? Porque é muito natural. Ana Clara aí falando, Hudson, Renata. Então, prestem muita atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula hoje, porque isso pode ser um divisor de águas. Pode dar um estalo na cabeça e vocês entenderem que a lógica mais sustentável e saudável é outra, tá? Não é essa de você criar um produto perfeito gigantesco e depois só vender, tá bom? Porque uma coisa importante também que a gente tem que ter clareza é que um negócio online minimalista ou qualquer negócio, ele só existe com a venda, galera. Se você não vender, não tem como você ter um negócio. Simples assim. Não quer dizer que você não possa ter projetos filantrópicos, você não possa fazer coisas de graça, você pode tudo, sem problema nenhum. Mas se você quiser viver do seu negócio online, você precisa fazer as pazes com a venda, tá? E a venda, como a gente falou, né? E hoje eu tenho uma convidada especial que vai falar um pouquinho de camadas mais profundas, né? De diversos eus que a gente tem, que são vozes aí dentro, né? Que você precisa lidar, você precisa conhecer. Algumas vozes você precisa silenciar, outras você precisa empoderar. Outras vozes você tem que fazer as pazes, né? Tem muitas crenças e limitações internas que nos travam para ir lá para a venda, né? Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é um nível estratégico e é um nível para que você entenda a boa ordem para você não travar, principalmente no início, tá? Então, qual é essa ordem que eu quero trazer aqui para vocês? Marketing first, product second Com essa pronúncia linda aqui, americana. O que isso quer dizer? Venda primeiro, produto depois. Por que isso? Porque de que adianta você ter um produto foda, perfeito, maravilhoso, que ninguém quer comprar? Que ninguém vê valor? Que ninguém percebe valor? Que ninguém precisa? Que não resolve o problema real de ninguém? Não adianta absolutamente nada. Você não vai conseguir ajudar ninguém se ninguém precisar do que você tem a propor. Então, essa lógica do marketing first, né? As vendas, os esforços de divulgação, de validação, da necessidade real do produto na vida de uma pessoa é fundamental para depois você criar o produto de uma maneira muito mais assertiva, muito mais qualificada, um produto muito melhor. Você não precisa começar pelo produto, porque muitas vezes a gente começa pelo produto porque é a nossa zona de conforto. Só que a grande maioria fica presa na zona de conforto. Porque sair da zona de conforto é desconfortável, dói, é difícil. Então, por isso que eu quero trazer para vocês aqui uma história, que é uma história linda, onde me fez mudar essa mentalidade em relação à ordem das coisas. Eu comecei a entender que é muito mais importante eu vender primeiro e depois criar o produto. Não só por mim e pelo meu negócio, mas principalmente por quem eu vou ajudar, por quem eu estou servindo. Porque assim eu vou servir muito melhor, eu vou focar muito mais na minha energia de criatividade, a minha energia de transformação em algo que as pessoas precisam. Em algo que as pessoas realmente têm necessidade. Porque se você não mapear isso antes, não tem jeito. Então, deixa eu trazer essa história, que é uma história que rolou no Google. Na minha vida passada, para quem não conhece, não acompanhou desde o início, eu tive três grandes fases na minha vida. Uma fase como esportista, jogador de vôlei de praia, foram 10 anos. Depois uma fase como executivo de multinacional, onde eu trabalhei na L'Oreal durante 10 anos também. Cheguei a ser diretor de marketing e comunicação para grandes marcas como L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, Colorama. E nessa época, trabalhei na França, nos Estados Unidos, mais tempo no Brasil. E no meu último cargo, lá que eu cuidava dessas marcas para o Brasil, a gente tinha uma parceria muito forte com os maiores players digitais do mundo. Google, Facebook, YouTube, Twitter. Então, a gente estava o tempo todo em reunião com eles, visitando a sede deles, eles visitando a nossa sede. A gente ficou criando estratégias, definindo planos de marketing juntos, porque era muito investimento que a gente botava nessa galera. Eram milhões e milhões. Então, fazia parte desses... A L'Oreal era uma conta-chave, que eles chamam de Key Account, uma conta muito estratégica para eles. Porque é líder mundial de beleza. Então, recorrentemente, a gente fazia visitas na sede deles lá nos Estados Unidos, para conversar com os maiores executivos da Google, do YouTube, para fazer imersões. E era mágica a experiência, porque a galera tem um calibre muito alto, muito grande. E eu lembro que a gente foi, e foi uma cúpula da L'Oreal, era diretora de mídia, o vice-presidente da divisão de grande público, que era a minha divisão, a diretora de marketing da marca. Enfim, foi um grupo de umas 10 pessoas. E aí, a gente foi lá fazer esse safário digital. E no Google, a gente teve uma reunião com o diretor de inovação do Google, que era um cara genial. Trazia aquela ideia e tal. E ele fez uma espécie de estudo de caso, uma dinâmica de estudo de caso com a gente lá. E foi muito interessante, porque ele trouxe o seguinte caso. E se o McDonald's quisesse lançar o Mac Spaghetti? Macarrão, né? No McDonald's. Aí, gente, vai, interessante, né? Poderia fazer sentido. Ele falou, ó, beleza. Vamos pensar agora qual seria a estratégia mais eficaz que vocês construiriam. Vocês agora têm 20 minutos para reunir, né? E trazer um plano de lançamento do Mac Spaghetti nos Estados Unidos. A gente, beleza. Aí, vamos lá, né? Executivo do Caralho A4, diretor da puta que pariu. Galera, cúpula do leão mesmo. Ternos lindos, cabelos penteados, blusas bem passadas, cartões com letras de ouro. Mentes brilhantes. Vamos desenvolver o plano. Ai, plano incrível. E começou, né? Vamos pensar agora, primeiro, na matéria-prima. Vamos contratar tal chefe italiano para trazer uma fórmula especial. Depois, vamos trabalhar a parte da logística. Pensou, né? Então, vamos pensar nos ajustes na linha de produção. Porque, nessas... Vamos pegar 100 lojas nos Estados Unidos, em diferentes regiões. 100 restaurantes. E vamos pensar em tudo que a gente precisa ajustar. Novas máquinas que a gente precisa investir. Adaptações, treinamento da equipe toda, né? Porque vai ser um novo processo. E, não, foi trazendo coisas. O plano foi ficando bonito, grande, estruturado. E, porra, vamos investir 5 milhões nessa fase 1. Para depois ir para a fase 2. E, né, né, blá, blá, blá. Plano incrível, né? As mentes brilhantes. Show de bola. Criamos esse plano. Ai, chegamos para ele e apresentamos, né? Ai, o diretor de inovação só, lá do Google, né? Vindo. Pô, legal. Top. Ele, ó. Muito bom. Parabéns, o plano é muito completo. Mas eu queria saber, agora, quanto tempo vocês acreditam que vai demorar para implementar esse plano, né? E a gente, ah, vamos pensar aqui, pensar mais um pouco, ó. Facilmente entre 12 a 18 meses de implementação. Ai, beleza. Legal. Tem que postar todo dia, esquece. Tem que fazer 200 lives um dia para o outro, esquece. Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica e esquece isso tudo. Perdi a linha. O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar no lugar, te prender na prisão do marketing digital. Porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente dessa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito eu vou te mostrar três segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? E para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão lucro de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, para participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí! O que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que... Então, galera, perfeito. Obrigado, o exercício foi excelente. Agora, deixa eu trazer uma outra hipótese. E se a gente fizesse o seguinte? A gente selecionasse 10 lojas, 10 restaurantes diferentes. Pegasse aqueles restaurantes que são um pouquinho mais modernos, que tem um menu, um banner digital, sabe? Umas TVs, assim, em cima, que você só fica mudando as telas e tal. A gente pega um estagiário aqui da equipe, pede para ele fazer uma arte, um banner, com uma foto bonita. Nem precisa ser nossa ainda, a gente nem precisa fazer um macarrão. Fala para pegar um macarrão na internet, botar novidade, lançamento, McSpaghetti, né, 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 tal. A gente bota lá numa tela, né, para ficar mudando, né, tem um Big Mac, tem um McFlurry, tem assim o que, McSpaghetti. E aí, a gente treina a equipe desses 10 restaurantes falando assim, ó. Toda vez que alguém pedir um McSpaghetti, você vai pegar um caderno, um papel, uma caneta. Não precisa ser a caneta do McDonald's. Você vai escrever, assim, um palitinho. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. No final do dia, você vai consolidar, né, e vocês vão fazer isso por duas semanas só, tá? Duas semaninhas. E para quem ficar decepcionado, né, porque vocês vão falar que está em falta, né, porque não tem produto. Então, você vai falar, ó, desculpa, está em falta, né, o McSpaghetti e tal. Mas, para compensar, né, esse nosso erro aqui, toma aqui uma batatinha ou uma casquinha. Você escolhe. Beleza. E aí, depois de duas semanas, a gente teria certeza, ou não, se haveria demanda real para aquele produto que as pessoas estavam vendo ali e desejando. E a partir daí, em duas semanas, investimento zero, a gente saberia se faz sentido investir no plano todo que vocês falaram aí. E, galera, essa história mudou a minha cabeça de uma forma que eu falei, caralho, é óbvio, é muito óbvio. Se você parar por um minuto, né, para você aprender sobre isso, você refletir sobre isso, acabou. Só que é o óbvio que a gente esquece. É o óbvio que a gente não implementa no nosso próprio negócio. Você quer criar um curso gigantesco com 10 módulos, com 100 videoaulas, com 300 materiais complementares, contratar editor de vídeo, filmar em 4K, fazer o zaralho a 4, para depois vender e ver se alguém quer comprar aquilo. E aí, o que acontece? Você não vende para ninguém, entuba aquele investimento todo que você fez, volta para casa, chora, posição fetal, frustrado, se achando merda, falando, vou desistir do marketing digital, não é para mim. E eu falo isso com propriedade do que? Porque eu vivi essa experiência lá na Google, na sede, estava lá no Vale do Silício, bicicletinha, no parque, giganteia, galera, jogando vôlei de praia, experiência mágica, comprei bonecão do Google, caralho, a 4. E quando eu comecei na internet, eu fiz exatamente o mesmo erro. Eu comecei quase, eu fiz erro pela metade, porque eu comecei com um curso, na época que eu achava que todo mundo tinha que ser nômade digital, e aí eu fiz um curso de nômade digital, desenhei o curso 10 módulos, tudo que um viajante precisa saber. Só que o que acontece? As pessoas, eu estava falando da estratégia para você negociar 30% de desconto no Airbnb, falando com o proprietário antes e trazendo o script que a pessoa tinha que colar e botar ali e tal, e o meu público nem sabia o que era Airbnb. Então, era uma desconexão tão grande com o consumidor, que é a pessoa mais importante do seu negócio, que eu entrei numa, era como se fosse uma grande cegueira, uma grande miopia, onde você só pensa em você, olha para o próprio umbigo, e você fica naquela síndrome do My Precious, My Precious, meu produto é maravilhoso, vai, vai, você cria um produto para você, sendo que quem você tem que ajudar está do outro lado, e você não teve uma ligação, você não entrou num zoom, você não passou uma hora com a pessoa, você vai ajudar para ter clareza pura sobre os problemas que ela está enfrentando, as dores que ela está vivenciando, os medos que ela tem, os desejos que ela tem, quais são os sonhos que ela tem. Porque se você não tiver clareza disso, não tem como você criar um produto foda. Você vai criar um produto para você. Então, economiza. Vai lá, fica se olhando no espelho, narcisicamente, e esquece, porque um negócio não é feito de produto para você. Então, essa história eu queria trazer para vocês, porque teve um aprendizado muito grande para mim, e eu quero que vocês integrem isso, porque isso pode mudar a vida de vocês, pode mudar o jogo, tá? E quais são os melhores formatos para essa estratégia? Mentoria ou curso ao vivo. Vocês já me acompanham há um tempo, né? Quem me acompanha aí, estão cansados de saber por que que eu sugiro tanto esses dois formatos, mentoria ou curso ao vivo, no início. Porque são muitas vantagens. Comparadas a todos os outros formatos. Não quer dizer que os outros formatos não funcionam, não é isso. Mas esses são os melhores para você ter mais contato com quem você vai ajudar para colher feedback e melhoria. E aí, é um conceito que eu criei, que é o seguinte, para você começar com uma mentoria, um curso ao vivo, uma entrega ao vivo, o que é um curso ao vivo? Você vai entregar aulas. Só que essas aulas você vai fazer que nem essa daqui, está ao vivo, não está? Eu estou te dando conteúdo de alto valor, eu estou apresentando um passo a passo para você, estou estruturando, mas o que eu trouxe aqui para vocês? Um mínimo método viável, um MMV. Tem um MVP, do Minimum Viable Product. Aqui é o mínimo método viável. Não é o mínimo produto viável. O mínimo método viável, que é basicamente um mapa mínimo, que vai te guiar para que você não se perca e só trabalhe com a espontaneidade. porque se você não tem muita segurança ou muita intimidade com o conteúdo ou com a forma que você vai apresentar algo para alguém, você pode se perder. Aí, ao vivo, você pode ficar nervoso, pode ficar com vergonha, você pode sentir medo de não conseguir expor a sua ideia de forma correta. E aí, o que acontece? Você só cria uma base para te guiar e daí, você consegue, assim, ter muito mais assertividade para você ouvir, para você entender a reação da galera, para você ver que está fazendo sentido. Você tem muito mais flexibilidade para ir ajustando ao longo do caminho. Você não precisa filmar dez módulos no início. Lá no início, o que eu fiz? Eu gravei o módulo um, módulo dois, desse curso de para nômades digitais, que era o módulo um sobre viagens, sobre passagens aéreas, o módulo dois sobre hospedagem, que eram coisas muito óbvias, para qualquer um que está querendo se tornar um nômade. Mas todos os oito módulos que eu tinha desenhado, que eu ia começar já a filmar, eu falei, cara, deixa eu primeiro fazer essa ação de venda aqui para ver se a galera... E vi que ninguém comprou. Ninguém comprou. A primeira vez que eu fui vender, eu entrei no webinário e tal, para vender, zero vendas. Eu falei, cara, beleza. Fiquei em posição fetal, frustrado para caralho, estava na época vivendo de economia, então, foi um abalo emocional, mas eu me reergui e falei, cara, o que eu posso aprender daqui? O que eu posso trazer para a minha jornada? E aí, a partir daí, eu fui aprendendo e me reposicionei completamente para aqui com vocês hoje. mas essa flexibilidade vai te ajudar a aprender mais rápido. Você vai ganhar dinheiro para aprender. Essa é a grande vantagem. É de você considerar essas fases iniciais uma fase onde você talvez estivesse investindo para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um MBA, usar Aralha 4, mas você vai ganhar dinheiro e talvez muito dinheiro para você aprender. Isso vale ouro. E mesmo assim, isso daqui vai estar gravado e vai estar no YouTube e poderia estar na minha área de treinamento da Hotmart como um curso, como uma aula. E aí, essas gravações de um curso ao vivo, de uma mentoria, o que for, elas ficam ainda mais relevantes do que se você só gravasse o seu vídeo separado, porque as perguntas que vocês vão me fazer aqui eu vou responder e com certeza a sua dúvida é a dúvida de centenas de outras pessoas que assistirão essa gravação depois. E aí, se eu respondo você, naturalmente, eu sano as dúvidas do outro. Então, isso é muito mágico também. E sem medo de entregar mais do que foi contratado, porque se você não tem muita segurança em relação ao que você está entregando no curso ou na mentoria, porque o método, o mínimo método viável ainda não está muito bem desenhado, se você combinou uma mentoria de quatro encontros e viu que só conseguiu cobrir 80% do conteúdo nos quatro encontros, entrega um quinto de graça. Se você apresentou um curso com três módulos e tantas aulas, se está faltando aula mesmo, acrescenta aula, entrega mais, porque assim você vai criar uma primeira impressão muito vantajosa em relação ao seu produto. Isso tem preço, isso é mágico. Está fazendo sentido? Bota aí no chat para eu ver um pouquinho se vocês estão pegando. Falaram que está cortando o mapa, está todo mundo assistindo bem? Bota um joinha aí para eu saber. E aí, galera, isso faz total diferença. Você priorizar o consumidor, o cliente, você botá-lo em primeiro plano faz toda a diferença para esse entendimento, claro. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça, ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí que é gratuito. Tchau, tchau, tchau.